Oi pessoal, Dias Duran para vocês pela TV Agendão É um prazer todo especial de mostrar a minha fortaleza Então o que é que nós estamos fazendo? Mostrando os pontos turísticos, né? Essa beleza, né? Então eu quero que você que está ligadinho aí Aqui é a casa do quê? Do turista no Mercado Central Mostrando essa maravilha, né? E a gente vai mostrar várias coisas aqui E daqui a pouco vamos entrar, mostrar lá dentro, tudo bem? Então vamos lá Pessoal, é um prazer todo especial de falar com vocês Que estão ligadinho aí na TV Agendão Nós estamos aqui em Fortaleza, ao vivo pela internet No site tvagendão.com.br Repetindo, tvagendão.com.br Então nós estamos aqui no Mercado Central Mostrando vários pontos turísticos aqui da nossa querida Fortaleza E também mandando um abração Para toda a direção aqui do Mercado Central Que nos autorizou a gente mostrar A gente está passando um dia aqui Com vários pessoal da terceira idade Que veio da cidade de Osasco Então a gente convida você que está ligadinho aí na TV Agendão Tem que vir aqui, olha Coisa bonita Isso aqui é um dos pontos turísticos mais bonitos De Fortaleza e também do Brasil Aqui você encontra de tudo Então nós vamos mostrar Pratos típicos, artesanato Uma infinidade de coisas É só você visitar no site tvagendão.com.br Que você vai ver, né? Então nós estamos aqui agradecendo também A nossa secretária de turismo de Fortaleza Que é a doutora Patrícia Gomes e Aguiar Levanta aquele abração, né? Para você brasileiro e do mundo inteiro Então agora a gente vai mostrar Aqui o espaço que eu estou no momento Chama Casa do Turista Tudo bem? E eu volto daqui a pouquinho Trazendo coisas espetaculares Opa! 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 Opa!